Te agradeço, ó Pai, pelo amor, meu amado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltando pela Tua proteção e por Tua misericórdia e tudo Tua esclarecendo os sons. Te agradeço, ó Pai, pelo amor, meu amado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltando pela Tua proteção e por Tua misericórdia e tudo Tua esclarecendo os sons. Te agradeço, ó Pai, Te agradeço, ó Pai, Te agradeço, ó Espírito. Tau, Senhor, já amamos. Tchau, ó Pai, pelo amor, meu amado, pela Tua liberação de Pai, slowly saia o Senhor e dou a Tua litha saidântica. Tau, Senhor, já amauc obe o Pai, pelo amor, meu amado, pela Tua universão, Te agradeço, ó Espírito, todo o Senhor. Te agradeço, ó Espírito, todo o Senhor. Te agradeço, ó Espírito. 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 Legenda Adriana Zanotto